Olá, está começando aqui na TVL o resumo da semana, as principais notícias da Câmara e de Blumenau, você confere a partir de agora. Os vereadores eleitos para a nova legislatura da Câmara vão ser diplomados no próximo dia 15. A cerimônia vai acontecer no plenário da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau a partir das sete e meia da noite com transmissão ao vivo da TVL. A diplomação é o ato que garante o mandato ao vereador e deixa o parlamentar condicionado a tomar posse no dia 1º de janeiro. A posse, lembrando dos vereadores do prefeito e do vice-prefeito aqui de Blumenau, vai acontecer no Teatro Carlos Gomes no dia 1º de janeiro, portanto, a partir das 5 horas da tarde. A gente começa mostrando aqui no resumo da semana os destaques da sessão ordinária da Câmara Mirim. A sessão ocorreu no plenário do Legislativo e foi acompanhada por agentes mirins da Defesa Civil de Blumenau. Durante a reunião, os parlamentares utilizaram-se da tribuna para tratar de diversos assuntos de interesse da comunidade. Olga de Oliveira falou sobre a falta de repasses do governo federal ao esporte amador de Blumenau. É importante a gente fazer esse maior incentivo ao esporte, estar dentro do planejamento anual do calendário financeiro, porque para não atrasar as competições, ter o melhor planejamento das competições, porque o esporte é muito importante como indivíduos e como cidadãos de uma forma geral, porque ele beneficia a cidade e cada pessoa. Então, essa necessidade que está em falta. O que está acontecendo? Está tendo um atraso quanto a esse planejamento e isso está prejudicando a qualidade das competições ou até mesmo não deixando a oportunidade de muitos atletas finalmente competirem a esse objetivo que eles querem, fazerem ganhar essa experiência, porque eles não recebem essa verba no tempo correto. Já o vereador João Vítor Schwenen falou que todos os motoristas têm que fazer uma reflexão sobre o seu comportamento no trânsito de Blumenau. Eu quis repassar principalmente a importância de dirigir seguramente, porque tantas vezes a gente vê pessoas mexendo no celular enquanto dirigem e a gente pensa, nossa, aquelas pessoas realmente não pensam. Mas depois nós nos damos conta que nós também fazemos isso. Então, o meu objetivo foi repassar isso e passar para cada um para se ver e ver como está agindo no trânsito. Já o vereador Mirim, Abel Eduardo Volpe, falou sobre a falta de segurança em Blumenau. Eu quis repassar a todo mundo sobre os grandes pontos de criminalidade que tem em Blumenau, porque infelizmente a nossa cidade, para ser bem sincero, ela tem a mínima qualidade de segurança, tipo, é poucos pontos que tem a segurança da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, são poucos pontos em Blumenau e isso prejudica muito, porque isso aumenta muito o número de assaltos em Blumenau. Nas votações, destaque para aprovação de uma indicação da vereadora Mirim, Gabriele Babel, solicitando manutenção na calçada da Rua Amazonas, próximo à Alameda, Duque de Caxias. Eu solicitei um requerimento na calçada da Rua Amazonas, porque essa calçada está com desnível, está com buraco e onde muitos pedestres, principalmente deficientes físicos ou até mesmo ciclistas e idosos podem sofrer ferimentos. O próximo encontro dos Mirins será no dia 5 de dezembro, às 19h, em sessão ordinária. Na oportunidade, haverá a diplomação dos eleitos para a Legislatura 2017. Evento no Galegão, com Mostra Cultural de Dança, marcou o encerramento das atividades da Fundação Pró-Família neste ano de 2016. Uma semana de dança, cultura e diversão. Foi assim a Mostra Cultural da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense, a Pró-Família, que aconteceu de 21 a 25 de novembro, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, e reuniu crianças, adolescentes e idosos em um espetáculo perfeito para o público que lotou as arquibancadas. Umas apresentações fantásticas. Está de parabéns toda a equipe da Pró-Família, em especial os professores, as próprias crianças e adolescentes envolvidas nessas ações que demonstram a importância de nós continuarmos fomentando, apoiando e, como Câmara de Vereadores, fiscalizando para que mais ações como essas sejam levadas nos bairros, levando o contraturno escolar, levando cultura, levando educação, levando conhecimento e levando oportunidade para as nossas crianças e adolescentes. E aqui é o resumo daquilo que tem edificado a vida de muitas crianças e adolescentes na nossa cidade. A semana da Mostra Cultural foi também o encerramento dos trabalhos da Fundação e a apresentação da nova realeza dos idosos. A sensação é de satisfação e agradecimento pelo ano de conquistas. É uma coisa muito gratificante ver o empenho de toda a equipe de professores que durante todo o ano já se preparam para essa Mostra Cultural que já tem uma história. Ela começou com a dança nos bairros, que a princípio é com criança e adolescente e depois foi expandida para o atendimento ao idoso e incorporou-se também na Mostra Cultural as apresentações da terceira idade. O espírito natalino já estava presente na pró-família e a magia proporcionada pelas danças elaboradas para a Mostra encantou a todos. Acredito que aqui seja o presente, antecedendo o Natal. Aqui a apresentação deles que com certeza reuniu por parte dos professores e também as crianças e os idosos, muitas horas de ensaio. E hoje nós temos aí este brinde para assistir de todo esse espetáculo. Com certeza quando se programa não somente um dia, mas uma semana inteira de apresentações é porque a pró-família se faz presente em todos os bairros da cidade. E com certeza estamos assistindo mais o espetáculo, qual que rendo a minha homenagem para as crianças e as idades e as gerações que estão aqui realmente se fazendo presente. A noite de espetáculo envolveu 300 idosos com muita energia e disposição. Mas a pró-família hoje atende cerca de 3.500 em diferentes modalidades que envolvem cultura e esporte. O nosso idoso, ele tanto faz dança, mas tem alguns que não fazem dança, que fazem ginástica, alongamento, mas também estão incorporados a essa apresentação. Tem alguns, por exemplo, que fazem hidroginástica e também participam. Então é um momento especial, o tema que eles desenvolvem, cada mostra cultural tem o seu tema. Então o idoso escolheu viver bem, porque a qualidade de vida se espelha tanto nos exercícios que eles desenvolvem durante o ano todo, como também a questão da convivência, das novas amizades, da alegria. E esse conjunto que dá qualidade de vida e a vontade deles de hoje ter os familiares aqui. Todas as ações da pró-família, em especial para os idosos, trazem mais saúde. As atividades que a Fundação Pró-Família desenvolve, representadas aqui, resumidamente nessa apresentação, especialmente para a terceira idade, são de extrema importância para a qualidade de vida, para a superação, inclusive da depressão, de tantas outras doenças, que nós já temos depoimento e testemunhos de muitos idosos que agregam e demonstram essa alegria de poder participar desses momentos. E a pró-família, através da sua equipe, seus professores, está de parabéns pelas grandes realizações que têm feito na cidade de Blumenau. E já que estamos falando em dança, cultura e emoções, as pequenas dançarinas foram ao palco com frio na barriga, mas arrasaram. Como que foi a emoção de se apresentar? Foi bem grande, na hora dá um nervosismo e foi bem. Foi bem legal, porque a gente sai um monte e aí no final do ano a gente pode apresentar, assim, aí fica bem, a gente fica bem nervosa, é sempre e sempre. E que nota que você dá aí para os professores que ajudaram vocês? Ah, nota mil, né? Deu um nervoso bem grande, mas foi bem legal também, dar um nervoso sim, mas sempre é legal. E você, que nota que você dá para a apresentação de vocês? Ah, eu dou mil, né? Uma coisa bem grande, porque foi mágica, assim, foi uma coisa bem legal. E desde já, em nome da pró-família, fica um desejo especial. Feliz Natal para todos! Inaugurado oficialmente o novo imóvel, onde funciona agora o atendimento do Ministério do Trabalho, aqui em Blumenau. O prédio é este e está localizado na Rua 7 de Setembro, ao lado do Colégio Sagrada Família. A inauguração da nova sede contou com a presença de autoridades e representantes de trabalhadores. Aqui, no novo espaço, todos os serviços oferecidos pela Superintendência Regional do Trabalho já estão à disposição. Todos os trabalhos realizados pelo Ministério do Trabalho, ou seja, a fiscalização hoje já está lotada aqui no prédio, sediada aqui no prédio. Nós temos acesso ao setor administrativo que faz atendimento em carteira, seguro de desemprego, plantão fiscal e homologações também já implantados e atendendo aqui nesse imóvel. Durante a solenidade, foi colocado também a importância de se ter mais funcionários para atender os trabalhadores. Já fizemos gestão junto ao Ministro do Trabalho, tanto na época do ministro anterior como agora na gestão do ministro Ronald Nogueira, para que ele faça uma pressão junto ao planejamento para liberar. Nós temos um concurso de 2010 ou 2011, de que nós temos ainda 209 vagas remanescentes para o Brasil todo. Para nós, sobrariam nove vagas, mas nós teríamos a possibilidade de deslocar vagas para o Blumenau desse concurso. Então, nós fizemos essa gestão junto ao ministro, que está trabalhando junto com o planejamento para tentar a liberação, para chamar essas nove vagas. Representantes de trabalhadores também estiveram na solenidade de inauguração do novo prédio. Um espaço muito importante, porque nós estávamos com muitas dificuldades em relação aos trabalhadores, na carteira de trabalho, nos agendamentos, até mesmo na questão de seguro-desemprego, de tirar suas dúvidas, mesmo que o sindicato dá as orientações, mas os trabalhadores procuram muito o Ministério do Trabalho. E hoje, com certeza, foi uma grande conquista aqui para a cidade de Blumenau, a gente ter essa estrutura tão ampla aqui. É muito importante, principalmente nesse momento que nós vivemos no nosso país, onde os trabalhadores estão sofrendo um ataque com relação à tentativa de retirada de direitos, com a reforma da Previdência e várias outras questões que estão pegando aí nacionalmente contra os trabalhadores. Então, para nós é bem importante, nós estaremos apoiando essa ideia e solicitando o apoio do Ministério do Trabalho, para que a gente possa atuar principalmente no nosso setor, que são os bancos, e tem cometido uma série de irregularidades. Vários parlamentares estiveram presentes na inauguração do novo prédio da Gerência Regional do Trabalho, em Blumenau. A Câmara de Vereadores participou efetivamente desse debate, dessa discussão, através de inúmeros vereadores que gestionaram, cobraram, reivindicaram e colocaram como uma das prioridades um novo espaço para o atendimento da população, em especial nas mais diversas situações, mas aqui em especial até na emissão da carteira de trabalho. A Câmara teve um papel primordial também, porque todos os vereadores sempre engajados na cobrança do Ministério do Trabalho, para que desse a condição do atendimento do cidadão. Nada mais importante do que a gente poder ingressar no primeiro emprego, e para isso, naturalmente, que a gente precisa da carteira de trabalho, e muitas vezes fomos privados disso. O cidadão blumenauense foi privado disso, porque o Ministério do Trabalho não tinha uma sede decente aqui na nossa cidade, e agora, com essa nova sede, dá essa condição do trabalhador, do jovem, fazer a sua carteira de trabalho e ter essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. A gente teve aí uma atuação, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, quando a gente trouxe os representantes do Ministério do Trabalho aqui em Blumenau, tivemos a reunião no intuito de amenizar aqueles problemas que estavam tendo aí, da dificuldade de confecção de carteira de trabalho e tal, onde, inclusive, a Câmara de Vereadores foi parceira, cedendo aí alguns funcionários para ajudar nesse sentido lá na Junta Praça Cidadão. E agora tem a sede própria aqui na Rua 7 de Setembro, já tão esperada, e com certeza vai ser fundamental para melhorar o atendimento ao trabalhador, a trabalhadora do Ministério do Blumenau. Esse espaço tem um simbolismo fundamental para a cidade de Blumenau, e um espaço próprio para a Delegacia Regional do Trabalho, para atender quem depende da Delegacia Regional do Trabalho, é importante. Por isso, da minha alegria de ter participado dessa construção, participado dessa articulação, e hoje, em meu nome e em nome de todo o coletivo, venho prestigiar esse momento. E acompanhe como foram os trabalhos nas comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião realizada na tarde desta terça-feira, 19 propostas de lei. Os vereadores se posicionaram favoráveis em oito projetos e três vetos. Cinco matérias foram encaminhadas para o arquivo, uma foi para análise jurídica, e duas receberam pedido de vistas dos vereadores. As iniciativas estas, da sua grande maioria dos senhores vereadores, e claro, dentro da que é possível, nós já estamos antecipando os pareceres, para que nós possamos dar sequência àqueles que foram aprovados para chegar no plenário, mas também aqueles que receberam aí os votos contrários, a sua grande maioria, também nós sujeitamos então ao arquivo para que o Edil possa fazer outros projetos, ano que vem, aqueles que vão continuar. Então, nós estamos aqui na reta final, nos últimos três semanas, e aguardando que todos os pareceres nós tenhamos aí o mais breve possível, porque todos nós, também da velocidade que estão entrando nos projetos, nós estamos dando os devidos encaminhamentos. Entre os vetos que receberam parecer favorável, está o projeto que determina a implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente aos centros de educação infantil e unidades de saúde do município. Quero falar aqui das faixas de pedestres elevadas na frente do CI, na frente das escolas, e dizer da importância da discussão desses projetos aqui na Constituição de Justiça. Realmente, aqui começa tudo, aqui começam discussões, aqui os projetos vão em frente, aqui são arquivados, e aqui realmente são discutidos projetos polêmicos como esse, e projetos que abrange toda a cidade de Blumenau, que são a faixa de pedestres elevada, não só em frente ao ICI, mas também em frente às escolas, em frente às unidades de saúde, enfim, todas essas faixas de pedestres elevadas vão ser agora posteriormente fiscalizadas pelos engenheiros de tráfego e algumas seguirão adiante e outras não, com certeza, outras não vão seguir adiante, mas aquelas que seguiram adiante com certeza serão de sugestão e por emenda dos vereadores dessa casa. Já na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, foram analisadas 11 proposições. Destaque para o projeto de lei complementar, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Blumenau e as emendas 1 e 2. É um projeto importante para a cidade, depois que foi deflagrada a Operação Zelotes, onde se constatou irregularidades no Conselho Nacional de Contribuintes. Nós aqui fizemos uma análise, depois de respostas, de requerimentos, que essa Câmara mandou à Secretaria da Fazenda, e elaboramos uma nova fórmula de compor o Conselho Municipal do Contribuinte e também de poder fazer com que os projetos que são mandados para lá, os processos que são mandados para lá, sejam analisados com mais rapidez e tendo a segurança também que estão sendo apreciados por servidores de carreira. Agora você confere os destaques da sessão ordinária. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária desta terça-feira, em primeira votação, o projeto de lei que prevê o orçamento do município de Blumenau para o próximo ano. Foram aprovadas também, só que em segundo turno, as três emendas ligadas à proposta do orçamento. Nós tivemos hoje a nossa reunião ordinária, mais duas extraordinárias. Na nossa reunião ordinária, nós analisamos a lei orçamentária do município, lei anual, que é uma matéria muito importante, digamos que uma das mais importantes do município, e esse orçamento anual para o próximo ano trata de cerca de 2 bilhões de reais, portanto, é lógico que é uma previsão orçamentária, o orçamento é exatamente uma previsão, às vezes ele está superestimado e o governo não consegue arrecadar tudo aquilo que está projetado no orçamento. Nós analisamos hoje em segunda discussão, em segundo turno, as emendas e em primeiro turno o projeto. Segundo o vice-presidente da Câmara, que nesta terça comandou os trabalhos durante as reuniões ordinária e extraordinárias, a expectativa é votar o projeto do orçamento em segundo turno, ainda esta semana. Vai passar, inclusive não houve discussão, houve uma socialização com os demais vereadores, há uma harmonia entre os senhores vereadores na aprovação deste projeto, está redondinho para passar aí pela votação aqui do plenário na próxima quinta-feira. Além disso, os vereadores também aprovaram os projetos que concedem a comenda do mérito olímpico para quatro homenageados. A sessão ordinária ainda contou com a tribuna livre, que foi usada pelo ex-presidente da Câmara, Ivo Radlich. Ele destacou a importância da leitura da Bíblia, inclusive foi na gestão dele, na Câmara, que ficou instituído a leitura bíblica durante as sessões. Nas falas dos vereadores, Ivan Nats abordou a contratação de uma empresa por parte do Samai. Durante o ano de 2014 e 2015, nós fizemos várias intervenções aqui na Câmara de Vereadores, requerimentos, expedição de ofício, solicitação de documentos, inclusive conversamos pessoalmente com o presidente do Samai, com a diretoria executiva do Samai, no sentido de que haviam irregularidades na contratação da Avantes. Lamentavelmente, todas as nossas manifestações foram ignoradas, e agora se vê a manifestação de que efetivamente a contratação dessa empresa foi de forma irregular, segundo o Observatório Social e segundo a própria nota oficial da Prefeitura. Agora é aguardar para ver como é que vai se comportar o Ministério Público, como é que vai se comportar o processo, que vai apurar efetivamente se alguém teve alguma vantagem com relação à contratação dessa empresa. Os vereadores aprovaram o requerimento de votos de pesar a Chapecoense pela morte de 75 pessoas que estavam no avião que caiu na Colômbia. No início da sessão, também foi feito um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Ainda nas falas na tribuna, o vereador Beto Tribes fez referência a esse assunto, além de comentar sobre emendas do orçamento. Solidariedade a todo o povo que gosta do futebol, de um esporte, ao povo de Chapecó, pela tragédia que aconteceu com a delegação da Chapecoense. No segundo momento, a alegria dos torcedores do Flórida pelo título que o Flórida conquistou neste último fim de semana, sendo campeão da Liga de Futebol Amador do nosso município. E o terceiro momento, solicitando voto a favor das emendas que eu apresentei ao orçamento do município, sendo que a emenda de número 2 seria valores destinados à pavimentação da Avenida Lisboa, que é o Morro da Goiaba, que liga Itapava Norte com a Fortaleza, e da Júlio Micho, que são ruas que têm um paralepipto, aquele paralepipto antigo, e os vereadores acabaram votando positivamente a favor das emendas que no próximo ano estarão no orçamento do nosso município. Tramita aqui na Câmara, projeto de lei que nomeia a Praça Ercílio Luz como local de exposição de trabalhos de artistas blumenauenses, denominada de Expo Ruas de Blumenau. Proposta do vereador Almir Vieira estabelece que a mostra não deve prejudicar a circulação de pessoas e para participar da iniciativa, o artista, seja pintor, escultor ou escritor, deve se cadastrar da Fundação Cultural. A matéria está agora sob análise da CCJ. Resumo da semana, faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. O novo terminal de ônibus da Itopava Central pode receber o nome de Terminal Berlim. A denominação está no projeto de lei de autoria do vereador Yens Mantel, que tramita a partir de agora também nas comissões permanentes. O terminal, que está com o projeto em fase final de elaboração, vai ser construído na esquina das ruas Gustavo Zimmermann e Mário Guizzi, portanto, no bairro Itopava Central. Agora a gente vai assistir mais reportagens. Famílias são beneficiadas com novas unidades habitacionais aqui em Blumenau. Acompanhe. Na última terça-feira, 64 famílias de Blumenau realizaram um sonho, ter a casa própria. Em uma cerimônia com autoridades do município e futuros moradores do local, foram entregues as chaves dos apartamentos do Residencial Progresso para seus respectivos proprietários. Durante o evento, foi feito um minuto de silêncio em homenagem aos jogadores da Chapecoense, jornalistas e tripulantes que morreram no desastre aéreo. Foram muitas emoções, mas por aqui, algumas lágrimas foram de felicidade, pois a entrega da chave significa um presente de Natal para a grande maioria, como Dona Marise, de 55 anos, que ficou muito emocionada com a conquista. Essa conquista eu estou esperando há oito anos, é uma conquista maravilhosa e eu dedico a essa conquista a todas as pessoas que se envolveram conosco, não só comigo, mas com todo mundo que está aqui agora ganhando esse apartamento, que é uma vitória muito grande. quantos anos de aluguel? Eu acho que uns 30 anos de aluguel eu já paguei. E agora, casa própria, sonho realizado? Casa própria, sonho realizado e vou passar o Natal maravilhoso numa casa maravilhosa. As novas unidades são as primeiras a serem construídas na segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Os novos apartamentos são feitos com pisos, pinturas e acabamento. Tem dois quartos, cozinha, sala e banheiro, ficando com 52 metros quadrados. No total, com a vaga de garagem, fecha cerca de 58 metros quadrados. O local ainda tem um pequeno parque e a construção foi feita mais humanizada, com mais qualidade e janelas mais altas para garantir segurança e privacidade. Essa nova concepção, essa nova filosofia, essa nova política de habitação prevê justamente isso, que nós tenhamos mais áreas de convivência, mais áreas comuns para os moradores, menos unidades em cada um dos residenciais e nessa linha, nessa mesma perspectiva, nós temos para 2017 mais empreendimentos a entregar. No Fidelis são mais 64 unidades, no bairro Itopalazinha são outras 100 unidades, no bairro Trebes outras quase 100 unidades, então a política habitacional do município continua nessa parceria importante com a Caixa Econômica, com o governo federal, em que todos somam esforços, cooperam para que o resultado final aconteça, revestindo as pessoas oportunidade, qualidade de vida, vida com respeito, com dignidade. A importância disso, no caso específico desse empreendimento, que é o Residencial Progresso, é da faixa 1, até R$ 1.500 de renda, onde praticamente subsídia quase 100% no que eles pagam um valor mínimo por mês, muito pequeno, e traz para eles o sonho da casa própria, traz a parte social, de ter um lugar para morar, um local digno, o local ficou muito bacana, muito bem organizado, então é muito importante a Caixa Sente Feliz, mais um empreendimento entregue em Blumenau, ajudando a comunidade, em parceria com a Prefeitura, então para nós é fundamental nesse contexto. São quatro blocos com 64 apartamentos, e que neste final de semana, as famílias começam a se mudar para o novo lar. A prioridade é para 12 famílias que estão em área de risco. E essa é uma das propostas, né, do Minha Casa Minha Vida, tirar essas famílias do aluguel, da questão das áreas de risco, e facilitar, então, dentro de um processo legalizado, que essa é uma grande conquista, ter a moradia própria, mas a moradia própria legalizada. Fernanda foi uma das contempladas e considera um grande presente, pois sua casa antes era a rua. É mais do que um presente de Natal, é um presente de Deus, né, que é impossível a gente não agradecer a Deus, o que Ele pode fazer para a gente é, às vezes a família da gente de sangue não dá para a gente o que Deus e o que a Prefeitura, o que o Semagic está proporcionando para a gente, né, é um prazer muito grande hoje, é uma honra, é uma emoção muito grande que eles estão dando para a gente hoje, é uma felicidade muito grande de todo o meu coração. O momento realmente foi de celebrar a conquista e a realização de um sonho, que veio um pouquinho antes do Natal. Essas famílias hoje emocionadas por ter a oportunidade de entrar numa casa própria, de ter o seu Natal dentro da sua casa, de poder cuidar dos seus filhos dentro da sua casa e, sobretudo, também deixar uma herança para os seus filhos, que é esse empreendimento. Está de parabéns o prefeito Napoleão Bernardes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da secretária Patrícia, toda a sua equipe de profissionais. Está de parabéns a Caixa Econômica, nosso superintendente Robito, o Sérgio, a Ledo, o Marlon e toda a equipe de profissionais da Caixa. Eu acho que como Câmara de Vereadores, a gente se alegra muito de poder participar desse momento histórico para essas famílias. O encontro na Fundação Pró-Família marca também o encerramento das atividades dos clubes de mães aqui na cidade. A Fundação do Bem-Estar promoveu, na sexta-feira, no ginásio da Pró-Família, uma confraternização com as coordenadoras dos grupos autônomos da terceira idade e dos clubes de mães de Blumenau. São grupos em que um ensina o outro, um aprende com o outro. São encontros de confraternização, de ajuda mútua, de ajuda à comunidade. Nós temos clubes de mães que fazem choval de bebê, por exemplo, para mães de baixa renda. Tem outros que ajudam a igreja, a comunidade. Então, elas têm um valor muito importante para a cidade de Blumenau e, enfim, para a questão até universal, porque o que o mundo mais precisa é de colaboração, é de fraternidade, de convivência. Então, hoje nós estamos festejando o encerramento do ano com elas. Tivemos primeiro um teatro de Natal e aí agora está acontecendo Amigo Invisível, que elas estão trocando presentes entre si para depois termos, então, o lanche de confraternização. No encontro de confraternização, mais de 300 mulheres participaram de brincadeiras, entrega de brindes, apresentação feita pelo grupo de teatro, escultura e um delicioso café. Eu amei, eu amei, eu adoro o Clube de Mães. Eu sempre, já uns 20 anos para mais que eu participo, eu sempre quero participar, agora, meu, olha, amei demais. Ah, eu achei ótimo, né, que todos vieram aqui para prestigiar, né, e as senhoras adoraram a apresentação da BiaCred, né, e os presentes, e aí o trabalho delas aqui, todas elas passando um presente para outro, foi muito divertido, foi ótimo, todas gostaram. Outra brincadeira que provocou momentos de alegria entre as mulheres presentes ao evento foi a revelação do Amigo Secreto. Foi muito legal, achei muito legal mesmo, foi assim, corri bastante, né, mas no final acabei encontrando, muito bom. Gostou da pra gente da irmã? Sim, adorei, imagina, muito legal, é a primeira vez que estou participando também, eu achei muito legal. Em Blumenau, são mais de 120 clubes espalhados pelos 32 bairros da cidade. Quase duas mil mães estão inscritas nos clubes. O evento de confraternização na pró-família contou também com a presença de representantes do Legislativo, o vereador-presidente Mário Debrandi e o vereador Adriano Pereira. Nas ocasiões possíveis apoiar o trabalho do Clube de Mães e nós também na Câmara de Vereadores temos todo o carinho, o apreço por esse trabalho maravilhoso que faz os nossos clubes de mães em nossa cidade. Então deixar aqui o nosso desejo já antecipado aí, né, nós logo, logo estamos se aproximando aí, já estamos vivendo o tempo do advento aí, e logo, logo estamos se aproximando aí de mais um Natal e desde já desejar aí um bom final de ano aí para todos os clubes de mães que estão aí todos se preparando aí para os seus encerramentos em cada comunidade. Hoje aqui um encontro coletivo, fraterno entre todos eles e nas suas comunidades também fazendo seus encerramentos. Muitas mulheres que chegam aos clubes de mães e a grupos autônomos chegam depressivas e com todo o trabalho, o carinho, o compartilhar, vencem a depressão, vencem as dificuldades e aprendem e trocam informações sobre artesanato e tantas outras coisas. Mas também trouxe uma mensagem de alegria, de sentimento de final de ano, da importância do Natal, do nascimento de Jesus. É essa mensagem que eu quero compartilhar com todos que estão nos acompanhando em casa também, de esperança, de alegria, de saber que através de Jesus nós temos a felicidade, a esperança e a vida eterna e podemos, nesse Natal e nesse ano que vem, colocar nossas esperanças em Deus e buscar nele a esperança para uma vida alegre, feliz e de muito mais alegria. Auxílio aos deficientes físicos e artesanato estão entre as atividades desenvolvidas pela AbloDef. Confira. A Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, a AbloDef, conta hoje com 1.800 associados. A entidade empresta de forma gratuita materiais de recuperação, como muletas, andador, cadeiras de rodas e entre outros produtos para as pessoas que necessitam do uso. Mas a principal ação é involuntária. Através de exemplos, todos os associados passam uma lição de vida. A AbloDef, Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, é uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG. Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, um encanto, uma lição de vida, um lugar que eu acho que cada pessoa que aqui passar leva consigo uma bagagem de uma experiência de que realmente vale a pena viver, vale a pena dar atenção ao próximo, vale a pena abrir o coração para estar se disponibilizando a ajudar o próximo. A presidente da associação, que tem deficiência física desde a infância, ressalta que o dia a dia é feito de vitórias e conquistas. Na verdade, é uma vitória, porque você sobreviveu a tantas coisas, você passou tantos sacrifícios para estar hoje junto à sociedade, estar brigando pelos seus direitos. Então, assim, nem sempre eu vejo por mim que eu tive a poliomielite com um ano e 11 meses. Então, eu acho que isso acontece para quê? Para a gente poder aprender e ensinar muito, desde a família, os amigos, a comunidade, a sociedade, porque o preconceito existe, ele está aí, a gente sente isso na pele diariamente. Uma das ações que atrai várias pessoas há anos é o artesanato. Entre sorrisos, conversas e mãos ocupadas, é que os trabalhos artesanais vão ganhando forma. Na pintura, são toalhas, potes, vidros e caixas. No crochê, panos de pratos ficam mais delicados. as flores ganham cores diferentes e a satisfação não é só de ensinar, mas de aprender. Eu estou aqui há quatro anos com artesanato e eu acho que não sou eu que passo conhecimento, sou eu que recebo. Isso aqui é uma delícia, é muito bom estar aqui. É realmente uma troca, não é chegar e eu vou impor o que vou fazer, a gente traz ideias, a gente inova o tempo todo, trabalha a maioria das vezes com reciclagem, então é o que eu tenho à mão. Mas é muito gostoso. Esse pessoal, que essa turma é bem unida, é uma delícia esse encontro de sexta-feira, é muita brincadeira, muita amizade, está muito bom isso aqui. E os materiais, trazem de casa, arrecadação aqui na Blue Def, como que é? A grande maioria é doação. E o que falta para completar um trabalho, para começar uma coisa nova, é com a venda dos artesanatos que a gente consegue. As alunas vêm de carro ou de ônibus para o curso de artesanato, mas não faltam. E além do aprendizado, o que mais conta é a amizade entre as integrantes do grupo. Participo aqui por causa que fiz várias amizades, né? E eu acho bom, assim, para desenvolver o aprendizado que eu tenho com o artesanato. A gente faz com as garrafas, também já fizemos com o material de madeiras, né? E panos de louça, também. Mas o que eu mais gosto é o de fazer em madeira. Escola Técnica de Saúde de Blumenau completa 60 anos de fundação. A Escola Técnica do SUS de Blumenau, a ETSUS, comemorou nesta segunda-feira seis décadas de história. Um evento na sede da entidade, localizada na Rua 2 de Setembro, no bairro Itopava Norte, marcou as comemorações. Ao longo da história, a escola já proporcionou a formação de vários profissionais do Sistema Único de Saúde de Blumenau e de outras 53 cidades de todo o vale do Itajaí. A escola foi criada em 1956 por um idealismo do doutor Afonso Balcini, né? E desde 2010, a gente faz parte dessa rede de escolas técnicas, que é uma rede institucional. Hoje nós somos 44 escolas, né? E a importância da ETSUS Blumenau é que ela é referência para a nossa região. Então, todos os 53 municípios do vale, os trabalhadores são formados pela escola técnica, de maneira descentralizada, que esse é o diferencial da nossa escola. Os alunos, eles não têm necessidade de sair de Rio do Sul e vir até Blumenau. A nossa equipe vai até lá, né? Fazer a formação para que eles se desloquem o menos possível, né? A escola do SUS de Blumenau é pública e pertence à Secretaria Municipal de Saúde. Oferece formação técnica aos profissionais do Sistema Único de Saúde. A história da escola realmente é focada na capacitação e educação permanente dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Realmente, a gente tem todo um leque, um rol de profissionais qualificados aqui, de professores capacitados que se dedicam nessa educação permanente dos profissionais de saúde. Se nós temos um SUS qualificado, é porque nós temos profissionais na ponta trabalhando com qualificação. E é essa a importância da Escola Técnica de Saúde. O presidente da Câmara participou do evento desta segunda-feira em comemoração aos 60 anos da ETSUS. Durante a cerimônia, um dos destaques foi o lançamento de um livro que conta a trajetória da escola. E a gente conta um pouquinho da história de cada curso que aqui a gente oferta. História da enfermagem, da saúde mental, da odonto, do idoso, dos cursos da vigilância e vários outros cursos que a gente oferta também. A gente conta um pouco como que acontece as parcerias da escola, como que funciona a gestão da secretaria escolar. Então, ele é uma conquista de aniversário da escola e nossa também, porque ele conta um pouquinho da nossa trajetória. Primeiro, parabenizando a existência desses 60 anos de dedicação na formação na área de saúde. Uma formação que faz a diferença, fez e faz a diferença na estrutura do Sistema Único de nossa cidade, trazendo a oportunidade para que vários servidores tenham aqui capacitação, não só de Blumenau, mas de 53 municípios da região, mas, sobretudo, boa parte dos nossos resultados de premiações, de reconhecimentos, tanto da escola como do Sistema Único de Saúde de Blumenau, fazem parte da envolvimento direto e até indireto da Escola Técnica de Saúde. Parabenizei toda a sua equipe, os servidores, e desejando muitos, muitos anos de sucesso em prol da cidade de Blumenau, em prol do nosso cidadão. O presidente do Metropolitano se manifesta sobre a tragédia da queda do avião da Chapecoense que provocou a morte de 71 pessoas. O repórter Vilmar Minosso tem as informações. Neste momento de consternação no futebol catarinense, uma tragédia que envolveu a Associação Chapecoense de Futebol, clubes do Estado, do Brasil, do mundo, estão solidários à Associação Chapecoense de Futebol. Não é diferente aqui no Metropolitano. O presidente Pedro Nascimento quer dizer dessa história triste e que comove o futebol de um modo geral? Sem sombra de dúvida, Minosso. Uma história triste e comove. É uma parte de uma história que se vai embora. E o Clube Atletico Metropolitano nesse momento, nessa hora, está solidário não só ao Chapecoense como à Federação Catarinense que perdeu seu mandatário. E o principal de tudo agora, Minosso, é nós darmos conforto, nós procuramos minimizar o sofrimento das pessoas que ficaram. são esposas, são filhos e desde já, desde as primeiras horas, nós enviamos as nossas condolências à Chapecoense, à Federação Catarinense, em que o Metropolitano é solidário e está inteira à disposição para que a Chapecoense precise, para que a Federação precise, nós estaremos solidários e estaremos participando desse momento triste para a reconstrução tanto da Chapecoense quanto da Federação Catarinense. Entre as vítimas estão dois ex-jogadores do Metropolitano, os atacantes Bruno Rangel e Tiaguinho, que recentemente deixou inclusive o Metropolitano, jogou até esse ano na equipe o Blumenauense. Outro jogador que também passou pelo Metropolitano e sobreviveu, o Zagueiro Neto. Sem dúvida, é também uma parte da história do Clube Atleta do Metropolitano que se vai. Uma história que dois jogadores que passaram por aqui foram felizes, foram artilheiros, foram jogadores conceituados, foram jogadores que estavam galgando novos clubes, por exemplo, o Tiaguinho que é o último a sair. Nós fizemos agora no final de junho uma rescisão amigável que ele pediu para ir embora, que tinha um clube que queria contratá-lo para ele seguir a sua carreira e nós tínhamos a certeza de que o Tiaguinho iria se dar bem nesse novo clube e que se agalgar um time no exterior porque futebol para isso ele tinha. O Metropolitano também está solidário com a perda do presidente da Chapecoense, Sandro Palauro, que era também o presidente da Associação dos Clubes e do presidente da Federação de Alphim Peixotovilho. Sem sombra de dúvida. Ontem o clube enviou uma mensagem de gratidão por tudo o que eles fizeram, de reconhecimento, de solidariedade às familiares que estamos presentes nessas tristes catástrofes e que estamos à disposição tanto do Chapecoense como da Federação Catarinense e aquilo que nós pudermos ajudar a essas duas entidades nós o faremos. Ok, muito obrigado ao Pedro Nascimento, presidente do Clube Atlético Metropolitano que está a exemplo dos outros clubes brasileiros e mundiais solidários a esse momento triste da tragédia que envolveu e vitimou mais de 70 pessoas à delegação da Associação Chapecoense de Futebol. Vilmar Minosso para o TVL Notícias. Muito obrigado, Minosso. A instituição de datas comemorativas aqui em Blumenau agora deve seguir critérios. É o que estabelece a lei municipal sancionada pelo prefeito. O projeto de autoria do vereador Beto Tribes foi aprovado aqui pela Câmara. Agora, a nova lei para criar a data aliás, agora pela nova lei para criar a data a proposta deve ter uma comprovação de consulta e audiência pública com organizações vinculadas ao segmento interessado. Não saia daí porque o resumo da semana faz uma última pausa a gente volta já com as últimas informações também. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram. Porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Czy são segundos? Alumato Não saia deindim lesbian nada vamos duas Wortas ou as alliance ou a quienes não diz nada mas se Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Estamos de volta com o resumo da semana Nove projetos passaram pelas comissões de educação, transportes e agricultura aqui da Câmara Durante essa semana, a maioria com parecer favorável, alguns com empate e algumas emendas com parecer contrário Mas mesmo assim, todas as matérias seguem para votação no plenário Uma das propostas é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrandt E obriga a Celesc a instalar os postes da rede elétrica, deixando no mínimo um metro de passagem nas calçadas E a Escola do Legislativo promoveu essa semana também uma formação voltada aos funcionários da Câmara Sobre o novo acordo ortográfico O encontro ocorreu no plenário e foi ministrado pela funcionária da Câmara, Silvia Braga Na oportunidade, as novas regras ortográficas obrigatórias no país a partir deste ano Foram repassadas aos servidores do Legislativo As mudanças do novo acordo foi basicamente um pouco de acentuação gráfica e o uso do hífen Basicamente isso, o alfabeto, algumas letras que entraram e o fim do trema As modificações foram apresentadas e exemplificadas durante a oficina e muitas dúvidas foram tiradas O acordo, esse ano que ele entrou em vigor para valer, até 2015 estava valendo as duas ortografias A antiga e agora com o novo acordo E é importante somente porque esse ano ele passou a ser obrigatório Então o concurso, o Enem, os livros de dados, todos já estão com a nova ortografia Então as pessoas precisam realmente ter essa nova ortografia ciente para escrever corretamente A oficina da nova ortografia ocorreu para os funcionários dos dois turnos da Câmara A formação foi organizada pela Escola do Legislativo Todo momento nós construímos documentos, nós fizemos documentos internos, nós atendemos a comunidade E quando você tem conhecimento de uma mudança na ortografia É importante que você acrescente, que você aprenda para poder também atender melhor Câmara entrega a Comenda Municipal do Mérito Papa João Paulo II Na noite da última quinta-feira, o plenário da Câmara Municipal de Blumenau ficou mais sereno Todos os presentes estavam ali para a cerimônia de entrega da Comenda Municipal de Mérito da Caridade Papa João Paulo II A condecoração é entregue para pessoas e entidades que contribuíram com os trabalhos voluntários de caráter assistencial, filantrópico e de relevância social A primeira homenagem foi feita pelo vereador Jans Manton para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau Que atende desde 1973 com o objetivo de prevenir o câncer em mulheres Para nós é uma grande satisfação e reconhecimento do trabalho que a rede faz junto à comunidade A OASI, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, recebeu homenagem proposta pelo vereador licenciado Fábio Fideler Que não pôde se fazer presente Então a comenda foi entregue pelo vereador Mário Hildebrande O grupo de mulheres iniciou há mais de 100 anos O primeiro grupo de OASI em Blumenau, ano que vem vai completar 110 anos E é o primeiro grupo fundado no sul do Brasil e o segundo no Brasil Então a OASI sempre teve uma preocupação com o seu semelhante E quando esse primeiro grupo foi fundado, foi a preocupação com as paturientes Porque muitas mulheres faleciam E aí então foi fundado o Johann Steff e depois a maternidade a Elisabeth Keller E mais tarde veio uma outra preocupação As crianças, então se formaram novos grupos de OASI E a partir dali então foram fundados jardins de infância E também hospital, inclusive da nossa organização, da OASI Sinodal Faz parte do Hospital OASI de Timbó E o Ancionato Elisabeth Keller e os dois jardins de infância da Itopava Seca Que ainda a OASI é mantenedora A vereadora suplente Evelyn Rusch fez homenagem à Casa de Acolhida São Felipe Neri Que começou sua história em 2012 para ajudar crianças É uma honra poder estar representando a Casa de Acolhida São Felipe Neri Pelo trabalho que é realizado lá na Velha Grande com as crianças carentes Entre 5 e 14 anos Nós acolhemos eles no contraturno escolar Para que não fiquem nas ruas, no meio das drogas, no meio da violência Então a Casa abre as portas para poder acolher e fazer um trabalho com essas crianças Hoje quantas crianças vocês atendem? Atendemos 51 crianças O presidente Mário de Brande entregou comenda para o padre João Bachmann Pelo trabalho feito para a comunidade através da cozinha comunitária Bom Pastor Ele já tem quase 20 anos de história na nossa cidade de Blumenau E partiu do início de que em Blumenau seria proibido passar fome de pão E fome também de Deus Então a cozinha é um braço onde traz o alimento para os moradores de rua De nossa cidade de Blumenau Aquelas pessoas que estão desprovidas de qualquer atenção através do alimento Que é necessário e fundamental Sempre digo o alimento, a roupa, o banho, a higiene pessoal para os moradores de rua É o primeiro sinal de dignidade dessas pessoas Onde elas são acolhidas e até orientadas para a inclusão social na cidade Através do trabalho, através de uma vida social normal junto aos outros Então é uma associação, a cozinha comunitária Bom Pastor Que religiosamente tem esse sentido de acolhida Blumenau está de volta à Liga Nacional de Basquete Feminino A apresentação das atletas aconteceu durante essa semana na Prefeitura O evento ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura O elenco conta com 11 jogadoras ao todo Blumenau voltará a participar da disputa nacional Depois de 4 anos fora da Liga A oportunidade de colocar Blumenau no cenário nacional para nós é muito importante É uma equipe jovem, é uma equipe que foi montada agora E o grande desafio é conseguir colocar essa equipe numa condição de jogo mínimo possível Para enfrentar os grandes adversários que teremos a partir do dia 16 aqui no Galegão às 20 horas Apesar de ser uma equipe relativamente nova Todas elas prometeram muito empenho para representar bem Blumenau e Santa Catarina na Liga Nacional A gente está com uma equipe trabalhadora, vamos assim dizer Uma equipe com jogadoras jovens, todo mundo está muito disposto Os primeiros dias de treino já mostrou isso, todo mundo trabalhando duro Então a nossa expectativa é fazer o melhor que a gente pode É óbvio que a gente quer classificar e vamos um jogo por vez Vamos crescendo, vamos primeiro formando a equipe Que a gente leva um tempo isso, criando conjunto e ficando com a cara do que o Camargo quer que a gente fique É uma equipe bem nova, então a gente pode prometer para a cidade que nossa equipe vai ser uma equipe bem esforçada Que vai dar bastante alegria e vai muitas surpresas para a cidade Segundo o presidente da Federação Catarinense de Basquete A volta de Blumenau na Liga Nacional vai trazer ao município a referência para o sul do país na modalidade O sul do país que está há muito tempo afastado do basquete feminino da Liga Nacional Eu entendo que Santa Catarina, por ser fundador, ter participado tantas vezes Mais do que todos os outros no sul Temos a certeza de que essa volta aqui veio para ficar Durante a apresentação, um espaço para fotos O prefeito Napoleão Bernardes recebeu as atletas e desejou uma boa campanha para todas Blumenau estreia na modalidade no dia 16 de dezembro no ginásio Galegão A liga é composta de seis equipes, sendo Sampaio Correia, do Maranhão A equipe do América, do Recife Tem a equipe de Santo André, de São Paulo, presidente de Venceslau e Americana E nós aqui representando o sul do Brasil Então são equipes muito fortes, equipe que já tem o plantel montado desde o começo do ano Com investimento muito grande Mas nós estamos aceitando esse desafio da forma mais positiva possível A nossa expectativa é que nós façamos uma excelente liga Sabemos os desafios, sabemos as dificuldades Mas eu tenho certeza que esses meninos vão entender A graça, a beleza, a oportunidade de vestir a camisa de Blumenau Blumenau tem toda uma grande tradição e com certeza essa equipe vai orgulhar a Blumenau Nessa representação na Liga Nacional Com todo o desejo de muito sucesso a esse importante time nessa extraordinária competição Já estamos no mês de dezembro, último do ano, mas principalmente o mês do Natal Época de tradição, solidariedade e boas energias E nada melhor que uma vila de Natal para sentir todo esse clima A iluminação conta com quase 200 mil lâmpadas para decoração E é assim, com luz, cor e alegria, que a vila de Natal encanta a todos Durante o período natalino, as atrações artísticas e culturais Acontecem na Vila Germânica e proximidades Blumenauenses e turistas têm acesso gratuito aos sonhos do mundo de magia A magia de Natal já faz parte do calendário de Blumenau Nós estamos mudando, desde quando era ainda com Alice Blau, que começou em 2008 Então a crescer nós estamos há oito anos fazendo o Natal em Blumenau E lógico, com muita gente, muitas ideias boas, muita gente boa trabalhando nisso Como a gente disse que o Natal é a família, então pelos hábitos familiares É rara a família hoje que não tem um animalzinho de estimação Nós temos um desfile inédito, vai ser a primeira vez na magia de Natal Um desfile pet Então já nesse domingo, ao mesmo horário dos desfiles temáticos Às 20h30 nós temos o desfile pet E para os desfiles bike, que será dia 11 Então para decorar a bicicleta Então vai depender, a gente entrega um kit básico Mas vai depender da criatividade de cada um Os turistas estão cada vez mais presentes na Vila de Natal E procuram aproveitar tudo o que podem Está tudo lindo, está tudo ótimo O desfile foi sensacional Sábado nós tivemos a oportunidade de ver E o clima então é o que a gente morre de vontade De ter em Fortaleza e não tem A magia de Natal também tem um apelo solidário Para ajudar a cidade de Tubarão Que foi afetada por uma tempestade Foi deixado em frente ao setor 1 da Vila Essa caixa para arrecadação de alimentos não perecíveis Que depois serão enviados para o sul do estado Mais uma das ações do Magia de Natal É a árvore da solidariedade Que funciona assim A pessoa chega aqui, entrega um presente Aqui para o responsável, o Elisandro E depois o que acontece, Elisandro? A gente entrega um pingente para escrever uma mensagem E pôr na árvore de Natal Após o término da magia de Natal Essas mensagens serão entregadas junto com o presente para as crianças Então, depois de escrever a mensagem A pessoa pode pendurar aqui na árvore de Natal A mensagem que depois será entregue para uma criança De uma entidade aqui de Blumenau E a lembrança fica aqui enfeitando a árvore Até um dia 2 antes do Natal Para tudo Você não sentiu falta de uma certa risada gostosa Que geralmente ouvimos nesta época do ano? Claro que não poderíamos deixar de visitar a casa do Papai Noel O bom velhinho que sempre está cheio de energia Recebendo crianças e adultos Fazendo uma pose para foto Ou ouvindo um pedido inusitado Um dos pedidos mais inusitados que me pediram para mim Que eu fiquei até meio fora do meu tom Um garoto veio pedir aqui para mim Se eu podia fazer com que o pai dele e a mãe dele se aproximassem novamente Porque eles tinham separado brigas, essas coisas E o que ele mais queria, não queria nada de presente Era somente isso aí Que voltasse o pai e a mãe viveram juntos felizes com ele Mais amor Mais amor, paz e... Olha, com certeza, o Papai Noel vai te ajudar muito nisso aí O evento tem também o objetivo de reunir E fazer com que as pessoas reflitam sobre esse momento do ano Onde valores familiares e religiosos devem prevalecer O mais importante é dizer para quem está perto de você O quanto você gosta, o quanto você o ama Não perca essa oportunidade O mais importante para a vida de todos nós é a nossa família São os bons amigos E o Natal só pode ser mágico Só pode ser bom se você acreditar nisso E celebrar o nosso aniversário do principal personagem desse evento Que é Jesus E agora você confere como foi mais uma sessão ordinária aqui na Câmara nessa semana No espaço da Tribuna Livre A gerente da Vigilância Epidemiológica Ivonete dos Santos Falou sobre o Dia Mundial de Prevenção à AIDS Também aproveitou para apresentar as ações desenvolvidas Para atender a crescente demanda Agendas de consultas e o tratamento Nas votações, destaque para o projeto de lei Que estime e fixa a receita de despesa do município de Blumenau Suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2017 Terminamos hoje uma votação importante Que é o orçamento de 2017 Que trata as linhas principais, os valores por área Saúde, educação, assistência social, obras, serviços urbanos E todas as demais pastas Que os vereadores analisaram e discutiram ao longo dos últimos meses E tiveram a oportunidade inclusive de apresentar emendas E essa análise foi conclusiva E hoje tivemos a votação do final do orçamento Que nos prepara para que no ano que vem Possamos já no começo do ano iniciar com os trabalhos, as ações E os investimentos de acordo com aquilo que foi estabelecido no orçamento Do ano de 2017 Em segunda discussão e votação Os vereadores aprovaram o projeto de lei Que dispõe sobre a sinalização de caixas coletoras Na verdade é um projeto muito importante Porque hoje aquelas caçambas, aqueles caminhões caçambas Eles já tem aquela faixa refletiva Que evita o acidente, evita uma colisão traseira E essa minha proposta que foi aprovada Essa PL hoje aqui na Câmara Ela também exige que aquelas caixas coletoras Que são colocadas nos cantos das ruas Elas também tragam essas faixas refletivas Porque de longe o motorista Principalmente em ruas mal iluminadas De longe elas são vistas e evita muito acidente Já aconteceram muitos casos de acidentes Motoqueiros já bateram Outros veículos já bateram nessas caixas E o estrago é grande Então com essa lei vai garantir mais segurança Aos motoristas na nossa cidade Ainda durante a sessão Os vereadores aprovaram o projeto de lei Que tomba como patrimônio cultural e material do município A festa de rei e rainha dos clubes de Cacetiro E a Oktoberfest de Blumenau Alguma coisa eles têm em comum Para com a nossa cultura, com a nossa tradição Seja eles através dos 35 clubes de Cacetiro Seja eles através das manifestações Na Oktoberfest Nas apresentações Os seus filhos com certeza estão lá Se apresentando na pró-família Nós estamos aí assistindo vários trabalhos Que também acontecem nas escolas Sejam elas através das fanfaras Sejam através das bandas Nós estamos falando de cultura Nós estamos falando da nossa tradição Então nós ficamos muito felizes De que ao término de mais um exercício Nós possamos também dar essa oportunidade Para a nossa cidade Lembrando que as sessões ordinárias Acontecem todas as terças e quintas-feiras Sempre às três horas da tarde No plenário da Câmara Com transmissão ao vivo da TVL As reprises acontecem nos mesmos dias à noite E também aos finais de semana Resumo da semana Está ficando por aqui Mais notícias da Câmara e da cidade Veja nossas redes sociais No Facebook, Twitter, YouTube E o site camarablu.sc.gov.br Muito obrigado pela sua companhia Aqui no Resumo da Semana Aquele abraço Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri